Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta, eu sou o Ward Marz aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. E galera, estou ao vivo aqui na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, me acompanha lá que eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19h e outras lives esporádicas que eu sempre aviso lá no Discord. Então se você também não participou do Discord, vem pro Discord que é sucesso. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, deixa eu mandar esse foguete pra casa. E uma das coisas que eu tava discutindo com o pessoal aqui na live, é que nós vamos tirar a prioridade disso aqui, aumentar a prioridade disso aqui, porque eu pretendo remover essa fazenda, tá? Não é tão maravilhoso assim, porque fazendas, quando elas estão nos meus domos aqui, elas aumentam o conforto do domo, tá? Mas eu realmente preciso tirar isso aqui, porque eventualmente eu quero colocar mais um apartamento aqui, pra trazer mais cientistas e nós fazermos usos desses laboratórios de pesquisa, tá vendo? Porque, por exemplo, esse nodo aqui na verdade ele não tá me fazendo nada, tá? A verdade é essa. Aquele nodo ali ele não me faz nada aqui, porque em teoria ele só é pra aumentar a pesquisa, só que aqui ele não tá aumentando em nada, porque isso aqui de fato não gera pesquisa. Inclusive eu estou pensando em desativar esse nodo, vamos desativar ele aqui, deixa esses caras irem trabalhar em outro lugar. Deixa esses caras irem trabalhar em outro lugar. Por enquanto é isso, ok. Outra coisa que eu fiz aqui também, galera, eu coloquei só pra produzir vaca aqui, tá? A mania que rolou, reduz o uso da tecnologia robótica em 10%, maravilhoso. Isso aqui eu coloquei só pra produzir vaca, pra aumentar a quantidade de comida que a gente tá produzindo. E eu espero que aqueles botânicos agora maiguinem pra cá. Seria interessante que aqui tivessem mais especialistas. Será que eu vou conseguir especialista? Tomara. Drones com carga pesada? Onde? Aqui, né? Quantos drones eu tenho aqui? 5? É, de fato tá bem pesado aí. Ah, problema no transporte? Tá bom. Ah, engenharia gravitacional? Beleza. Agora tá com arqueologia e ar de topologia, já a gente vai mexer ali. Ah, o que você tá fazendo? Você pode voltar pra terra. Não vai, só vai. Ah... Deixa eu ver se aparecer alguma outra missão. Eu acho que não tem, né? Só tem esse projeto Excalibur que é inútil de se fazer. Na verdade não. Pera, what? Não, você tem um safari. Eu realmente tenho que mandar alguém pra cá. Tá bom. Eu deveria ter usado um desses foguetes. Agora já foi. Na hora que um chegar na terra, a gente traz ele de volta e faz o que a gente tem que fazer. Beleza. Esse aqui tá sendo lotado de polímero, porque, né? A gente tem que ajudar os projetos espaciais. Você pode forçar o colônio a trabalhar em outro lugar. É, eu tô ligado. Tô ligado. O problema é sair achando cada um deles, né? Vamos fazer isso. Você... Atribuir construção. Aqui. Pronto. Aqui só tinha um, né? Galera, me ajudem a achar, tá? Aqui só tinha um. Vamos ver aqui em cima. Se tem mais. Aqui não tem nenhum. Aqui tem um, ó. Você... Você vai vir trabalhar... Aqui. Pronto. Ok. Ali tinha mais um. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem mais nenhum. Vamos ver aqui. Nenhum. Aqui tem mais um, ó. Você vai vir trabalhar aqui. Pronto. Hum... Acabou, né? Em teoria, os outros têm que trabalhar aqui automático. Pronto. Pera, what? Por que vocês não estão trabalhando ali também? Você trabalha aqui. E você também trabalha aqui. What? Por que não deu certo? Ah, você já é de idade. Você é idosa. É, você não trabalha. Ah, não. Não trabalha aqui. O E.R. resolveu ficar idosa agora, né? Então, vamos não exigir especialistas aqui. Pronto. E os botânicos já estão aqui. Então, agora a gente para de exigir especialistas e de boa. É isso. Aperta a zezinha que tem a lista de colonos. Ah, tá. Aí que daí eu clicaria nele. Mas como que eu farei isso? Tá. Dois cliques. Vai nele. Tá bom. Entendi. Bom, aprendendo. Ah, deixa eu desativar os lasers, né, galera? Vamos desativar os lasers, porque agora eu aprendi a segurar Ctrl. Maravilha. Você, por favor, venha trabalhar aqui. Vamos demitir esse cara aqui e vamos de novo. Deu certo? Não. Ok. Eu posso desativar isso aqui então, certo? Beleza. Deixa eu ver se os outros cientistas se mudaram pra cá. Na verdade, não. Estão por aí os cientistas. Mensagem, ela enterra de novo. Para com isso. Já tá chato. Eu não tenho recurso dessa vez. Ou é 30 de cada recurso, ou é 50 de um recurso só, né? Velho, o cara não para. Até quando que vai ficar isso aí? Você quer mandar 17 de polêmina agora? Você tá diminuindo, hein? Tá foda. Começa a recusar. Projeto progrediu, ok. Aumenta a prioridade dessa plantação? Já aumentei. Tá no máximo. No final dá uma recompensa muito boa. Tem que dar mesmo, porque... Nossa senhora, que negócio que enche. Ah, faltando energia. Como assim não há energia? Em teoria, eu tenho energia armazenada. Como não há energia? A energia tá aqui do lado. O que? Não faz nem sentido. Alguém entende? Alguém entende? Como? Como que não havia energia? Se eu tenho energia armazenada. Aí o cara tá me sacaneando, né? Zoando a média do conforto do lugar aqui, hein? Aí é foda. Pra mim não faz sentido nenhum isso aqui. Mas ok. Mas você vai 50 de cada recurso meu, né? Ah, isso aqui é meu foguetinho. Beleza. Pera aí. Não, isso é o money. Money. Tá viajando pra terra. Esse cara tá vindo coletar meus recursos. Ok. Mais milão. Vamos terceirizar a pesquisa aqui. Porque senão, essas pesquisas não vão terminar nunca. Terceiriza aí, hein? Pronto. Ok. Esse domo aqui tá insano, né? Esse domo aqui tá insano. Tipo, tá maravilhoso. Tem enfermaria aqui? Tem, né? Eu sempre acho que eu não tenho. Mas tá ótimo. Grana ali pra gente. Beleza. 5 bilhões? Uau! Meteoros. 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 Tá, pera. Tá faltando um foguete, certo? O money tá aqui. Você tá vindo. Cadê meus foguetes? Não deveria tá aparecendo aqui? Vamos comprar, galera. Tá? Vamos chamar o foguetezinho lá. Vamos pegar um foguete de carga mesmo. Tô com bastante grana. Vamos comprar aqui drones. 10 drones. Vamos comprar aqui também... Semente. Comprar 30 sementes aqui tá ótimo. Vamos comprar mais eletrônicos, porque sempre falta. E mais peça de maquinário, porque sempre falta. E polímero e boa. Pronto. Só lancei. Eu deveria comprar comida, na real, né? Não vou comprar comida, não. Eu acredito. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer a comida aqui. Nós estamos precisando. Deixa eu ver se isso aqui tá terminando. Aqui também tá terminando. Não. Aqui tá produzindo isso aqui. Você vai produzir isso aqui e depois vai produzir batata também. Porque semente também recupera a coisa. Beleza. Ok. Uau! Que setor! Caramba! Tem um monte de recurso. Olha isso. Beleza. Ah, as baterias tem limite de fornecimento? Produção de energia, demanda total. Energia armazenada. Tem? Onde tá escrito? Capacidade? Não. Rendimento máximo? Não. Onde tá? Tá plantando semente na fazenda? Sim. Produção de energia, demanda máxima. Talvez em produção de energia? Ah, o rendimento é isso? Ok, galera. Vamos lá. Tá vendo que a quantidade de energia que eu tenho, ela nunca tá lotando a capacidade? Mas eu acho que eu estou produzindo bem menos do que a demanda no geral. Se a gente continuar assim, provavelmente a gente vai ficar sem energia. Agora eu não entendo como que esses apartamentos aqui podem ficar sem energia. Não faz sentido. Aí eu aumentei a coisa aqui e pronto. Voilá. Funcionou. Sei lá, galera. Será que a gente não entende? Nova oferta. Eu acerto. Traz aí. Concreto eu tenho de um monte. Vocês estão com carga pesada. De fato estão. A gente já tá trazendo mais drones. Esse cara aqui já veio solicitar os troços dele. Vem pra cá. Daqui a pouco vai começar uma chuvinha aí. De meteoro de Pegasus. Por enquanto tá de boa. Isso aqui eu posso... Eu não vou recuperar porque eu acho que isso aqui tá dando um pouquinho de conforto. Uau! 71 de conforto nessa região. Uau! Como assim? 52 ali é ruim, hein, galera? 47. Oh, crap. É, eu realmente não sei mais o que fazer pra esses caras. Tipo, não tem muito o que fazer. Sei lá. Basicamente tem tudo pra conforto aqui. Basicamente tem tudo pra conforto aqui. Os caras só tão puto, meu. E é isso. Não sei que eu comece a habilitar todos os turnos aqui. Só que vai faltar gente, né? Só que vai faltar gente. É, ok. Sei lá. Ainda falta trabalhador. Mas nem espaço pra casa eu tenho mais. Daqui a pouco vai vir a chuva de meteoro. Isso ainda tá funcionando? Não, não sei se tá funcionando, não, né? Não. Isso aqui deveria tá desativado também. Tá gastando polímero à toa, mas bora é. Polímero a gente tem bastante. Cadê meus foguetinhos? Esse aqui tá chegando com um monte de coisa. Faça mais casas e uma usina de energia. O problema é que eu não tenho espaço pra casas. Eu poderia... Eu poderia tirar um complexo desses aqui e colocar um apartamento. Só se eu fizesse isso. É o único lugar que de fato cabe... Ah, aqui também cabe, né? Na verdade é um apartamento que seria maravilhoso. Ok, a arqueologia já foi. Agora IA. Beleza. De novo! Mas eu acabei... What? Tá zoando, pô? Tipo, eu ainda tô abastecendo um dos... Dos coisas aqui, ó. Quer dizer, eu tava. Esse cara aqui pode chegar aqui. Cheguei aí. Doença? Oh, no! Envie médicos pra ajudar a controlar o surto. O que que rolou? Virulência tá espalhando em outra colônia. Um ovo roubado, chegou, etc. Não sei o que, não sei o que. Ah, vou aumentar nossa influência, né? Eu não sei exatamente pra que que... Eu vou perder 40% dos médicos? Não, eu não quero perder os médicos. Porra, eu não quero... What? Aceitar alguns refugiados sobre supervisão médica rigorosa. Vou ganhar 20 colônia. Eu não tenho espaço pra 20 colônia. Oh, God. Quer dizer, a não ser que eu tire um apartamento daquele... Um complexo habitacional daquele e coloque um apartamento, né, galera? A não ser que eu faça isso. Só que os colônia vão ficar com doença crônica. Doença crônica é uma porcaria. Ok, galera. Eu acho que eu vou pegar esses 20 colônia. Porque eu acho que eles vão demorar um pouquinho pra chegar aqui. E agora eu tenho que fazer uma pequena mudança aqui. Que vai deixar meu pessoal chateado. O que que eu vou fazer? Eu quero fazer isso. Faço isso aqui. Tá? Porque a gente precisa construir um apartamento aqui. É o único lugar que é decente pra gente construir um apartamento agora, galera. Ok, apartamento, comando. Comando, guys. Comando, drones. Comando. Antes que a galera fique puta. Pronto. Vamos lá. Não, não vai embora, não. É nóis. Espera aí. Felizade. Grana, beleza. Tranquilo. Enquanto é isso. Você progrediu. Vocês estão indo embora. Vocês estão sentindo saudades. As construções estão sem fazer isso aqui. Também não interessa. Vamos lá. Aqui, galera. Comando, comando, comando. Vai. Aqui que é o ponto importante. Nova oferta. Manda aí. Cara, eu realmente tô gostando desse trade aqui, hein. Polímero. Eu vou desativar minha fábrica de polímero, assim. Mas de novo. Não. Aí não, pô. Aí tá zoando. Olha aí que tá zoando. Você é o Ancia 1. O Ancia 1, cadê? O Ancia 1, a gente vai fazer esse projeto de Excalibur aqui. Viário de expedição. Ancia 1. Só vai. Pronto. Cadê o Safari? Safari. Entra lá dentro. Ó. Eu acho que ele vai entrar aí, eventualmente. Você tá com coisa, ok? Eu poderia colocar mais uns aqui? Poderia. Poderia. Eu tenho pontos pra isso? Tenho. 1, 2, 3. Faz 3 aí. Faz 4, vai. Faz 4. Faz. Faz 4. Não dá. 1, 2, 3. Só dá pra ter 6 no máximo em cada poste. Então, beleza. O que eu queria fazer? Esqueci. Oh, não. Era alguma coisa. Não era isso. Ah, tá bom. Era aqui, ó. Eu quero colocar... Cadê meus drones? Pera. Ah, não. Os 10 drones estão aqui dentro ainda. Tá bom. Beleza. Ok. É que eles ainda não desceram daqui. Ainda não desceu daqui. Então, menos mal. Beleza, beleza, beleza. Chegou o cara pra gente encher de pões ali de novo. Inclusive, Rover. Você que tá aqui embaixo. Commander, na verdade. Você que tá aqui embaixo, vem dar uma mão aqui. Porque aqui que tá... Aqui que tá... A zoeira. A zoeira se encontra lá embaixo. Lá em cima. Em algum lugar. É isso. Coloca os drones pra rodar? Como assim? Sem pesquisa. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos escolher juntos aqui. O que a gente vai pegar agora, hein? Beleza, galera. Vamos lá. Vamos pegar nossas pesquisas aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é continuar focando aqui mais ou menos no conforto dos nossos colonos. Mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer é colocar exatamente a dieta marciana pra, de fato, não faltar comida. Acho que isso aqui seria uma boa ideia pra gente. Outra coisa seria aumentar o conforto dos serviços. Até porque a gente tem vários serviços pra conforto. Então, isso aqui também seria interessante. Tem uma aqui, cadê? Sanidade por desastre, que não interessa muito. Nascer também não. Cadê? Tinha uma outra aqui que era, tipo, maravilhosa. Realmente não tô achando agora. Tá bom. Whatever. Nós vamos pegar o reator por fusão aqui, porque eu descobri que eu tinha um reator por fusão. Me contaram aqui que eu tinha. Eu não tinha me ligado que eu tinha. E a outra coisa, galera. Cadê? Tinha mais um negócio importante? Eu acho que é justamente o escaneamento holográfico, tá? Escreamento holográfico. Deixa assim por enquanto. Eita, beleza. Só para... O quê? Faz um pouco... Faz um pouco de urânio e plutônio. Só pra abastecer um pouco e poluir o meio ambiente. Saudável. Nós temos uma falta de comida. Oh, não! Oh, Deus! Oh, Deus! Falta de comida. Compra comida aí. Traz aí. Lança. Tá, galera. Isso é bem ruim, tá? Food shortage é, tipo, muito ruim. Mas é isso. É o... É isso. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Você tá sem lugar pra morar? What? Desabrigado? Como assim? Você já não foi construindo? Já. Por que a galera não tá morando ali? Como você pode estar desabrigado se ali em cima tem vaga? Eu preciso trocar esse complexo aqui agora, né, galera? Eu preciso trocar aquele complexo ali. Nova oferta. Manda aí. Eu preciso de comida urgente. Tipo, muito urgente. Colonos famintos todos. Carga solicitada. Chega aqui. Cadê meu cara de comida? Meu Deus! Vai demorar, tipo... Eterno. Ah! Comida! Meu Deus, galera. O negócio tá feio. Tempestade de meteoros daqui a pouco. A galera vai tudo embora agora. Vamos embora agora. Ah! Velho, não é possível. Tá zoando, né? Logo aqui? Sério? Ativa os lasers. Mas os lasers não estão... Eles não estão lá. Eles estão aqui, ó. Eles não vão pegar essa região aqui. Vamos ativar, vai. Ah! Ai, meu drone. Nem gostava de ser mesmo. Ah! Não pegou! Yes! Tá bom. Beleza. Por enquanto tá de boa. Só aí, hein, galera. Só aí. Não acerta mesmo. Oh, não! Aqui não. Não! Não! Ah! Ah! Não, 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 não. Não! Não! Não, não, não. Legal. Tá bom. Não foi tão ruim. Eu pensei que ia destruir o negócio, mas... Sobrevivemos. E eu preciso da minha comida, porque a galera aqui tá faminta, né? De novo! O que é isso aqui? Anomalia, beleza. Vem pra cá. Oh, crap. Você, na verdade... Pega tudo aqui e traz pra cá. Eu quero o explorador. Cadê? Você. Vem aqui. Tá, já deu, né, meteora? É, foi até estragar, né? Meteor incoming. Eu sinceramente não entendo, galera. O que que esse jogo tem contra a minha pessoa? Tipo, eu nunca fiz nada pra isso. Eu acho. Comida. Comida. Polímero. 77% ainda. Meu Deus, não vai dar tempo de salvar, não, galera. Sei lá. A galera vai querer ir embora. Não tem jeito. Eles já... Eles têm... Ah, é verdade. Eles têm vista. É verdade. É verdade. Eles têm mesmo. Eles têm mesmo. Eu tinha feito isso aqui pegando uma vista. Tem toda razão. Por isso que eles são tão felizes assim. 94%, 95%. Come on, guys. Come on. Beleza. Chegou. Pode mandar. A gente aceita. Cara. É, eles estão tão felizes que resolveu cair um meteoro aqui. Aqui eu não fiz laser. Vamos construir um laser aqui, galera. Nessa zona aqui. Porque ficar tomando pra isso aí não vai rolar, não. Construir do lado de cá, eu acho. Consumir esse laser. Beleza. Anomalia analisada. Dieta marciana. Ou seja, a galera vai consumir menos comida agora. É tipo, a gente não tem comida. Então consome menos aí. Boa. Ah, baixa o armazenamento de polímero. Mas a gente está trocando polímero. Então menos mal. Por que você está desativado? Tá, tem um safari aqui. Por que não está indo? Oh, crap. O cara já está querendo ir embora. Doze pessoas. Zero, zero. What? Meteor incoming. Cara. Ah, legal. Em cima do meu armazen. Beleza. Robô, sai daí. Sai daí. Falei pra sair. Isso é uma vista também? É. Ok. E tem uma anomalia aqui. Deu meu explorador. Explorador. Calma, cara. Pega aqui. Nossa, ainda bem que eu tirei ele dali. Ia cair um meteoro em cima do explorador. Vocês já fizeram isso aqui? Fizeram. Ufa. Ufa, ufa. Ah, tá bom. Mas não ia pegar de qualquer forma, né? Meteor incoming. Cara! Vai cair um bem aqui no meio. Nossa, eu construí isso aqui na hora. É sério isso? É tipo... É sério isso? Tá bom, né? Beleza. Cara, cadê os drones que tinham que descer daqui? Tem 10 drones aqui. Alguém pode descer esses drones aqui, por favor? Tipo, isso aqui tá tão lotado de coisa assim pra... Pra transporte e tudo mais. Beleza. Eu preciso de mais energia. Definitivamente eu preciso. O que que rolou? Precisa de mais materiais para a completão de seus próprios projetos. Me larga, trem. Meu Deus do céu. Uau. Caramba. Meteora. De novo. De Pegasus. Colôndos famintos. Eu trouxe comida, não era pra você tá faminto, não. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar esse episódio, tá? Vamos encerrar. No próximo episódio a gente vai continuar com a nossa campanha aqui, tá bom? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.